Música Governo Aceuma Cainha, TV Ocupara Estado, Rodihalo Negúcio e Aldeia Rosário, Suco, Madohi. Antes de o governo, foi uma compensação para o negociante Hira Knei e a Tinal Rihunrua, Sanulo Ressingualo Luba, no fomos carta notificação para o negociante Hira Knei e a Tinal Rihunrua, que ocupa o estado de Nune e a Tinal Rihunrua, o governo de Rihunrua, o secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, a mutu com a autoridade do município dele, gestão do mercado, acompanhamos a polícia e a esquadra Dom Aleixo, a saída do negociante Hira Knei e a Tinal Rihunrua, o governo de Rihunrua, o governo de Rihunrua, o governo de Rihunrua e a Tinal Rihunrua, onde foi a formação para o funcionário Hira. Atividade Hira Knei e a Tinal Rihunrua é atividade de Rihunrua para o Timor-Larantoma. E agora está o foco na cidade dele, para o ensaio e a população Hira Knei e a Tinal Rihunrua compreendendo, fatem, se disseram mesmo que o Estado União tem que cooperar com o governo. Também não ocorre tempo para ir mais. Teras-me só tem a notificação e até na Fulankotu Kona, para Hira Knei e a Tinal Rihunrua, e hoje o município de gestão do mercado cooperam com o PNTL, o Lirai, o Dom Aleixo, o Inap, e também outros para preparar fatem, para depois preparar o futuro, para o Inap, para fazer o edifício, para preparar a formação para funcionar. E agora está a foco na família, mas a gente tem a compensação e a gente tem que ir. Negociante Agustinha Pronto, onde coopera o governo, onde sai o sifato em refere, onde vai a falha a atividade e negocio e o mercado. E a Decreto-Lei nº 12.0 Ressintolo, Barari Rihunrua Ualo, artigo Nen, com a organização higiene na limpeza público, número Rua, a linha F, bando atual a instalação, que constrói uma e o fato em público, mas que o estatuto provisório. Felicia Fonseca Marito da Costa, XMN,